Vamos lá pro estádio Arapucão, menino teve gol de bicicleta, teve golaço, em campo de um lado a raposa, a jataiense, no outro o camaleão aparece desse, a raposa começou melhor, esse Lelo, 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 seu pai não tem chinelo, todo jogo da jataiense o Lelo faz gol. Olha o Lelo, olha o Lelo, olha a categoria do Lelo, Lelo, parece, Neymar Lelo, não é perigoso errar, depois a torcida pega no seu pé, goleirão, Pedrão, até que o Pedrão foi, né Pedrão, já era depois de meio dia, cruzamento na área, Igor Torres, ex-Dragão, empate o jogo passidinha, cruzamento, descanteio, a bola sobrou, tal no centroavante, aí fala, ah, centroavante é um bicho ruim, só empurra pra rede, vai vendo, Ó, vai vendo, ó, ó o Igor Torres, ó o Igor Torres, de novo, sobrou, ele mete a bicuda, é o segundo dele, o segundo da Cidinha, e o de bicicleta, calma, você também tá fechado, é agora, de bicicleta, cruzamento, olha, ele também? Que isso, dele também, olha lá, rapaz, olha a minha bocheta ali, tá, o golaço estilo Zico na Copa de 82, 3x1, e aí o cruzamento da área, o Robinho foi lá no alto, 4x1 pra Cidinha, olha a Cidinha, e a Cidinha com esse resultado, vai pra 13 pontos, sobe pra quinto lugar, já tá em esse, segue em oitavo ali, com 10 pontos, foi a estreia do Luz Flávio, não é o delegado, não, Luz Flávio, como técnico da Aparecidense. Aparecidense, ele que era do Botafogo, e agora é da Cidinha. Bom, mano, ontem, dois jogos.